Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler uma palavra para você e esta palavra está em 2ª Reis, no capítulo 22 e no versículo 8. Acompanha essa leitura. Então diz o sumo sacerdote Riuquias ao escrivão Safan, Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Riuquias deu o livro a Safan e ele o leu. Vamos para o versículo 13. Ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido as palavras deste livro. Para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. O rei Josias, ele pediu para que os seus homens, o seu povo, reparasse o templo, reformasse o templo. E antes de Josias, quem governava Israel, quem era o rei, era Amon, o seu pai. Então Josias, ele assumiu o trono de Israel. E quando ele assume o trono, ele pede para que eles reparem, para que reformem o templo, para que as pessoas e ele mesmo pudessem adorar o Senhor. Pudessem ali buscar a presença de Deus. Então quando eles estão reformando o templo, eles encontram ali o livro da lei. E aí, eles entregam o livro a rio Kias. E aí ele vai ler o livro. E quando ele lê o livro, ele fica assustado. Porque esse livro da lei é o Antigo Testamento. E quando eles lêem o Antigo Testamento, a Bíblia daqueles dias, eles ficaram assustados. E aí ele traz esse livro para Jerusalém. Ele traz esse livro para Josias. E quando Josias, ele ouve a leitura desse livro, ele também fica assustado. Quando ele vê todas as desgraças que viria sobre o povo, que não obedecesse a Bíblia, que não obedecesse o Antigo Testamento, ele ficou perturbado. Ele disse, meu Deus, isso tudo virá sobre mim. Isso tudo vai acontecer conosco. O interessante é que no reinado de Amon, que era o pai de Josias, já existia lá dentro do templo, este livro. E aí o que nos chama a atenção é que esse povo, no período de Amon, viveu uma tremenda calamidade. Uma tremenda desgraça. O povo de Israel estava numa miséria total. Estava numa desgraça total. Mas o livro existia dentro do templo. Mas aí o que eu quero te dizer com isso? Há muitas pessoas que têm a mania, o hábito, de deixar a Bíblia na estante, aberta, no Salmo 91. Há muitas pessoas que têm o hábito de deixar a Bíblia aberta dentro do carro. Só que se você pedir para essa pessoa falar a passagem que está aberta, ela não sabe. Mas tem 30 anos que a Bíblia está aberta na estante, sem ler. Mas tem muitos anos que a Bíblia está aberta dentro do carro, sem ler. No Salmo 91, no Salmo 23 e um monte de outros lugares. Só que as pessoas fazem isso, mas elas não conhecem o que está escrito ali. Porque elas nunca leram. Elas fazem do livro um amuleto. O livro existia dentro do templo. Mas a existência do livro não impediu que a fome viesse em Israel. A existência do livro não impediu que Amon fosse um dos piores reis que Israel tinha. Um homem que matava, um homem que prostituía, um homem que queimava crianças, um homem que permitiu todo tipo de desgraça naquela época. O livro existia, mas não impediu que o povo passasse fome. Não impediu que o povo fosse escravo. Então, meu amigo, a sua Bíblia aberta na sua estante não está impedindo a doença na sua casa. A Bíblia aberta na sua estante, ela não está impedindo a desavença familiar. Não está impedindo as confusões conjugais. Não está impedindo o vício na sua família. Não está impedindo a tristeza, a depressão, os problemas chegarem até você. Você pode ver que todos esses problemas estão te afetando dia após dia. Mas a Bíblia está aberta no seu carro. A Bíblia está aberta na sua estante. Mas não impede que nada de ruim te aconteça. Por quê? Porque você não a lê. A questão não é ter um livro aberto. A questão é ler e praticar as escrituras. Quando você lê e você pratica, aí Deus vai te livrar. Quando o livro chegou a Josias, Josias leu, ele espantou. Porque o livro existia, mas ninguém cumpria. Ninguém fazia o que estava escrito naquele livro. E aí ele ficou comendo. Ele falou, meu Deus, e agora? Vai nos acontecer tudo isso, porque os meus pais, os meus antepassados, não leram esse livro. Não executaram o que está escrito no livro. E agora o que vai ser? E aí Deus fala com ele, olha, se você for fiel, Josias. Se você cumprir com as palavras que estão aí, eu não trarei nenhum mal no seu reino. Eu não trarei nenhum mal, porque você está reconhecendo o valor dessa escritura. E aí, meu amigo, é isso que Deus quer de você. A Bíblia aberta na sua casa não está impedindo do seu filho ser rebelde. Não está impedindo nada disso. A sua casa está vivendo completa desgraça, como que se não existisse a Bíblia aí dentro. Você tem que ler, você tem que executar o que está escrito na Bíblia. Tê-la não faz sentido nenhum. Você tem que praticar a Bíblia Sagrada. Você precisa ler e praticar. Quando você ler e praticar, não vai ser mais necessário ela ficar pegando pó no Salmo 91, na sua estante. Quando você ler a Bíblia e praticá-la, não vai ser necessário você carregá-la dentro do seu carro, porque ela estará dentro do seu coração e na sua mente. É aqui dentro que a Bíblia precisa estar. É aqui dentro, meu querido, que você tem que tê-la. Aí sim, quando você tem, você vai estar livre desses problemas. Você vai estar livre, porque quando cada problema deste aparecer na sua vida, você vai saber usar o teu conhecimento bíblico para defender-se dos problemas. Você ter ela aberta, ela não te defende. O que te defende é você praticá-la. Quando qualquer problema vier contra você, você será um conhecedor. E aí você vai defender de todos os problemas, porque você conhece a Bíblia. Você conhece a Palavra de Deus. Esta é a sua Palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus.